Boa noite senhoras e senhores, como estão todos que vieram de tão longe para essa nossa noite tão especial? Tradicionalmente a Ilha Café reconhece os melhores produtores brasileiros durante o prêmio Ernesto Ilha de Qualidade do Café para Expresso. Nessa 22ª edição que acontece em São Paulo, a Ilha inova apresentando o prêmio regional. No passado teve muitas surpresas de regiões que foram tradicionalmente consideradas produtoras de café ruim, que se tornaram produtoras de café excelente. Eu espero que a mesma coisa vá acontecer graças a este prêmio regional. A cada ano que eu venho aqui, cada vez eu vou tentando melhorar. Isso aqui é uma grande conquista, só de estar aqui participando do concurso e receber esse prêmio, isso aqui é muito bom. Isso aqui é gratificante para a região e ajudar a fortalecer a região do café. Consegui começar a fornecer para a Ilha em 2010, que fui campeão da 20ª edição e de lá para cá estou todos os anos conseguindo entrar na vinda para a Ilha. O governo de Minas Gerais está muito preocupado com isso também. Nós estamos aí conscientizando o nosso produtor de plantar com sustentabilidade, respeitando o nosso meio ambiente. E a política do governo é essa. E logicamente estamos acolhendo de braço aberto a política como a Ilha está fazendo, que sem dúvida alguma é a nossa política. A sensação é de um objetivo alcançado, pelo trabalho que a gente tem feito na cooperativa e na região nossa, para que os produtores possam fornecer os melhores cafés para a Ilha. Então, acima de tudo, acho que é um objetivo alcançado pelo produtor. Nós somos premiados por estar no lugar que estamos, por ter a equipe que temos, por ter o histórico que temos da nossa família. Nós, enfim, nós somos a quarta geração que está nessa região, nessa família, lutando por isso e o resultado é este aqui. Acho que a gente pode contribuir naquilo que é vital no mundo de hoje, que é em parceria. Trabalhar junto, tentar entender o que são as tendências, tentar colocar a nossa pesquisa também de encontro a isso, a fim de que a gente possa contribuir para a melhoria do café de São Paulo, do Brasil. E o que é mais importante? Para que o produtor tenha renda e que com essa renda ele consiga também atingir aquilo que é o objetivo do mundo, que é a felicidade. O melhor cafeicultor do 22º prêmio é Néstor Willi, das Matas Unidas. O melhor cafeicultor do 22º prêmio é Néstor Willi, das Matas Unidas. O melhor cafeicultor do 22º prêmio é Néstor Willi, das Matas Unidas. Foi uma honra estar com vocês, muito obrigada pela organização, felicidade a todos e que a gente possa se encontrar numa liberdade. Boa noite, senhoras e senhores, como estão todos, que vieram de tão longe para essa nossa noite tão especial? Tradicionalmente, a Ilha Café reconhece os melhores produtores brasileiros durante o prêmio Ernesto Willi de Qualidade do Café para Expresso. Nessa 22ª edição que acontece em São Paulo, a Ilha Inóvel...